Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do JC Express aqui pela TV Jovens Cronistas no YouTube, também na nossa página de Política e Sociedade no Facebook e o nosso perfil no Twitter, arroba jovens cronistas no Twitter, também transmitindo este programa, programa muito especial, porque contamos mais uma vez aqui com a participação do professor José Luiz Oreiro, ele que é economista e também, como eu falei, é professor do Departamento de Economia da Universidade de Brasília e que já esteve em muitas outras oportunidades na TV Jovens Cronistas, sempre discutindo essas medidas econômicas, muitas adotadas aí no contexto de pandemia, no contexto da pandemia do novo coronavírus. A propósito, o professor José Luiz Oreiro conta aqui no nosso canal com uma playlist das participações, então quem aí acompanha o trabalho do professor José Luiz Oreiro e gostaria ou gosta de escutá-lo sempre, é importante ter uma playlist aqui com todas as participações para que você possa assistir. O programa de hoje tem como tema os depósitos voluntários remunerados, aprovado no plenário do Senado Federal na semana passada e que já está na Câmara dos Deputados, inclusive há muita expectativa em torno desse PL, né, porque tudo indica que será votado ainda neste ano, até o final do ano, e a gente vai aqui discutir isso tecnicamente, né, discutir a fundo tecnicamente do que se trata esses depósitos voluntários remunerados, essa figura, né, que será criada desde que o PL seja aprovado no Congresso e depois sancionado pelo Presidente da República, e também falar aí das operações compromissadas, que é uma operação do Banco Central, né, e a gente precisa entender mesmo como que se dá esse funcionamento. Então, professor, sem mais delongas, você que está nos assistindo, bom aquele convite de sempre, né, se inscreva no canal se ainda não é inscrito ou inscrita, deixe o like, o joinha e participe do programa, né, tem alguma dúvida, ou tem até uma posição formada sobre o tema, quer compartilhar, por favor, faça uso aí do nosso chat, do nosso bate-papo, para mandar a sua mensagem. Professor, seja muito bem-vindo à TV Jovem Escrita mais uma vez, quero para a gente começar aqui a nossa conversa, que você apresente para o nosso público, para nós, né, o que são essas operações compromissadas, essas operações que já são realizadas hoje pelo Banco Central, e o que pretende ser essa figura dos depósitos voluntários remunerados, tanto à vista como a prazo, que busca aprovar, aí, a partir do PL, que no Senado tinha a numeração de 3877. Você é muito bem-vindo mais uma vez. Bom, boa noite, Cláudio Porto, boa noite a todas e todos que estão nos assistindo, né, é mais uma vez um prazer estar aqui na TV Jovem Escrunistas, né, falando sobre temas que são relevantes do ponto de vista da conjuntura e do debate econômico. Bom, eu acho que eu vou ter que fazer uma pequena aula de economia monetária, né, para que a gente possa entender quais, o que que é as operações compromissadas e qual é o papel, né, dos depósitos voluntários remunerados, né, que foi aprovado no PL 3877. Quer dizer, antes de começar a aula, eu já, eu quero deixar claro, né, que eu já estava falando sobre isso com o Cláudio, é, é, na, anteriormente entrevista, de que se criou uma celeuma absolutamente inacreditável em torno de uma questão, que é uma questão operacional do Banco Central, quer dizer, houve pessoas, né, tanto da direita como da esquerda criticando, quer dizer, as críticas liberais é de que, é, o depósito remunerado seria uma espécie, né, de, de, de pedalada, né, como tinha acontecido no governo da presidente Dilma Rousseff, aliás, o Alexandre Schwarzman disse isso no artigo dele na InfoMoney dessa semana, né, e, por outro lado, pessoas mais à esquerda, né, vinculadas à auditoria cidadã da dívida, criticam a, os depósitos remunerados como se fosse, é, um crime contra a economia popular, no sentido, ah, é absurdo remunerar sobra de caixa dos bancos e um país que precisa de dinheiro para saúde, educação, etc., como é que pode remunerar o sobra de caixa dos bancos e tal. Bom, então, vamos, é, é, começar do princípio, tá, do começo, né, primeiro, o que é a política monetária? Quer dizer, a política monetária, ela é o conjunto de metas, objetivos e instrumentos que a autoridade monetária, que no caso brasileiro é o Banco Central do Brasil possui, tá, bom, no caso brasileiro, tá, o regime de metas de inflação, aprovado no ano de 1999, tá, ele estabelece que o Banco Central tem por obrigação, tá, buscar uma determinada meta numérica para taxa de inflação todos os anos. Quem define essa meta numérica é o Banco Central? Não. Quem define essa meta numérica é o Conselho Monetário Nacional, que é constituído pelo Ministro da Fazenda, pelo Ministro do Planejamento e pelo Presidente do Banco Central. O Conselho Monetário Nacional é o órgão normativo da política monetária. O Banco Central do Brasil é o órgão executor da política monetária, ok? Então, tem que deixar isso bem claro. Quem define os objetivos da política monetária não é o Banco Central do Brasil, é o Conselho Monetário Nacional. Essa, essa, essa divisão, né, entre órgão normativo e executivo, ficou um pouco embolada agora, né, no governo Bolsonaro, porque o, o Ministro da Economia, né, né, ele acumula as duas pastas, né, quer dizer, acumula a pasta de Ministro da Fazenda e Ministro do Planejamento. Então, no princípio, ficou um negócio meio nebuloso no Conselho Monetário Nacional, mas, enfim, institucionalmente, nós temos essa separação entre o órgão normativo, que é o Conselho Monetário Nacional, e o órgão executor da política monetária, que é o Banco Central. Bom, então, o, está definido em lei, em lei, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, ou seja, Câmara dos Deputados, senadores, que o Banco Central deve obter uma determinada meta numérica para a taxa de inflação em todo o ano calendário. Quem define essa meta é o Conselho Monetário Nacional, portanto, é o governo eleito pelo povo, seja ele qual for. Nos anos 2000, era o governo, o governo era o Fernando Henrique Cardoso, depois passou para o Lula, depois passou para a Dilma, entendeu? O LTV impeachment virou o Temer, depois Bolsonaro foi eleito, é o Bolsonaro. Então, deixar bem claro que quem define a política monetária é o governo, não é o Banco Central. Os objetivos da política monetária. O que que cabe ao Banco Central fazer? Bom, ele precisa usar os seus instrumentos para alcançar a meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional. Quais são os instrumentos que o Banco Central dispõe? Bom, ele dispõe dos depósitos compulsórios, que é um percentual dos depósitos à vista e a prazo, que os bancos comerciais têm que obrigatoriamente recolher aos cofres do Banco Central, né? E dispõe da taxa de juros básica, que é a taxa Selic. Bom, os depósitos, os depósitos obrigatórios, eles estão caindo em desuso no mundo inteiro. Na Nova Zelândia, por exemplo, depósito compulsório é zero. Não tem depósito compulsório na Nova Zelândia. Então, quer dizer, tem gente que ainda tem uma cabeça antiga, talvez tenha estudado lá nos anos 50, 60, achando que o Banco Central, ele executa a política monetária com o objetivo de controlar a quantidade de moedas. Esquece isso. Isso aí está morto, enterrado há mais de 40 anos. Isso era o Milton Friedman, que defendia isso lá nos anos 60, 70. Isso aí morreu. Monetarismo morreu. Esquece o monetarismo, está morto, enterrado, enfim, e já faz muito tempo. O objetivo da política monetária no Brasil e nos diversos países que adotam regime de metas de inflação é entregar para a sociedade uma determinada inflação, um determinado resultado numérico, uma meta numérica para a taxa de inflação. Para isso, ele vai utilizar o seu instrumento fundamental, que é a taxa de juros. Taxa de juros de curto prazo. Tem que deixar claro que quando nós falamos de taxas de juros, tem um monte de taxas de juros a depender do prazo de maturidade das operações. Quando nós falamos da taxa de juros básica Selic, o que que é Selic? É a taxa de juros anualizada dos empréstimos no mercado interbancário por um dia. O que que é o mercado interbancário? É o mercado composto pelos bancos comerciais. O que é que é o banco comercial? É aquele banco que recebe da paz à vista. Então, no Brasil, quais são? Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, deixa eu ver, acho que esqueci outro, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, e Caixa Econômica Federal. Esses são os bancos comerciais. Ok? Bom, então, o mercado interbancário é o mercado no qual os bancos comerciais emprestam uns para os outros, ou pedem, ou tomam emprestado, ou emprestam, melhor dizendo, ou tomam emprestado do Banco Central do Brasil. O que que eles negociam nesse mercado? O que é negociado nesse mercado é o excesso de reservas. Então, os bancos têm que, por lei, manter um certo volume dos seus depósitos à vista e a prazo, na forma de depósitos compulsórios. Digamos que isso seja, não sei exatamente quanto está o depósito compulsório agora, mas digamos que seja 30%. Bom, o resto que sobrou dos depósitos, seja depósito à vista, seja depósito a prazo, os bancos podem fazer duas coisas com esses recursos. Eles podem emprestar para empresas, para consumidores, ou eles podem preferir emprestar para o próprio Banco Central. Ok? Quer dizer, na verdade, os bancos, eles podem, eles mantêm o balanço dos bancos basicamente composto por três ativos. Reservas, empréstimos e operações com o Banco Central. Bom, então, nesse mercado interbancário é onde bancos com insuficiência de reservas pedem emprestado para bancos com excesso de reservas. Ok? A taxa de juros Selic é a taxa de juros dessas operações de empréstimo de reservas entre bancos ou entre os bancos e o Banco Central. Bom, mas a maneira pela qual o Banco Central opera a política monetária, qual é? O Banco Central fixa uma meta para a taxa de juros dos empréstimos no mercado interbancário a cada 45 dias. Quando é que essa meta é fixada? É fixada nas reuniões do Conselho de Política Monetária. O POM. Como é que o Banco Central define essa meta? Ele tira da cachola? Ah, vai ser X e dane-se? Não. Eles têm um departamento econômico que faz diversas previsões sobre o comportamento futuro da taxa de inflação, levando-se em conta o estado atual da política monetária, ou seja, o estado atual da Selic. Ok? Então, na reunião do POM, basicamente, o que os diretores do Banco Central decidem? Eles decidem se, dada a taxa atual de juros, o valor atual da taxa de juros e as expectativas que nós temos a respeito do comportamento da economia, ou seja, do emprego, do nível de atividade, etc., a inflação vai ficar dentro da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional? Sim ou não? Se a resposta for sim, a taxa de juros fica onde está. Se for não, aí você tem que ver se a inflação vai ficar abaixo ou se ela vai ficar acima. O que tem acontecido nos últimos meses, desde o ano passado, é que nas reuniões do POM, o POM reduziu a Selic. Por que ele reduziu a Selic? Porque a sua previsão de inflação de inflação ficava sistematicamente abaixo da meta que o Conselho Monetário Nacional definia. Ok? Então, é assim que a Selic é a meta da Selic. Atenção, a meta da Selic é determinada. Só que, para que eu consiga alcançar uma meta, eu tenho que manipular os instrumentos. É como se... mas se coloque na seguinte situação. Você está, né, no... na cabine de comando de um A-380. O maior avião comercial do mundo é a BAS. Ok? Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que... Primeira coisa, você tem que fazer o avião decolar. Né? Então, o que é que você vai fazer? Você vai, né, manipular os instrumentos, vai ligar as turbinas, vai acelerar as turbinas, vai fazer com que o avião entre na pista de decolagem, vai acelerar até uma determinada velocidade, que é a velocidade de take-off, que eu acho que é 280 km por hora, se não me engano. Talvez o A-380 seja um pouquinho maior, queira um avião maior. Mas, basicamente, isso. Você acelera e... e o avião decola. Aí, depois, ele vai entrar em voo de cruzeiro. Em voo de cruzeiro, você ajusta, mais uma vez, né, a velocidade das turbinas, né, a velocidade do avião, para que ele se mantenha a uma determinada altitude, estável, etc. Por exemplo. Muito bem. A meta da Selic é como se fosse o plano de voo do A-380. O que você tem que fazer para que aquele plano de voo seja obtido, você tem que manipular os instrumentos que estão na cabine de comando. O instrumento fundamental é a Selic. E o Banco Central fixa uma meta, que ele acha que com aquela meta ele consegue alcançar a inflação que o Conselho Monetário Nacional definiu, ok? Mas, para que ele consiga colocar a taxa de juros naquela meta definida pelo Conselho de Política Monetária, ele vai ter que entrar no mercado de reservas bancárias como market maker, como fazedor de mercado. Significa o seguinte, o Banco Central é monopolista. Por quê? Porque no mercado de reservas bancárias, o Banco Central é o único agente capaz de ofertar reservas bancárias. Porque ele é o único que é capaz de produzir moeda escritural. Esquece papel moeda, que se fosse papel moeda... Depois eu até vou mencionar esse negócio. Teve uma polêmica com a nota de R$200,00, que a gente já tratou aqui. Mas, basicamente, 90% da moeda em circulação não tem existência física. Ela só é um registro contábil. Os nossos depósavista e aprazo não existem fisicamente. São simplesmente um registro contábil. Bom, então, o Banco Central tem que entrar nesse mercado como monopolista. E como é que o monopolista se comporta? Ele fixa o preço. O preço é este. Para que aquele preço seja, de fato, o preço de mercado, o monopolista tem que estar disposto a comprar ou vender reservas bancárias em quantidades ilimitadas àquele preço. Então, se o Banco Central está fixando uma meta de SELIC de 2% ao ano, ele tem que atender à demanda de reservas bancárias a essa taxa de juros. Ah, mas a taxa de juros poderia ser zero? O Banco Central não fixou em zero porque ele acha que, dadas as condições da economia, suas previsões, etc., aquilo não vai levar à inflação que ele precisa entregar. Então, não vamos discutir, misturar as estações aqui. Quer dizer, o regime monetário no Brasil funciona dessa forma. Se você quiser botar mandato duplo, é outra história. Bom, mas então, o Banco Central fixa SELIC em 2% e tem que estar disposto a ofertar todas as reservas bancárias que os bancos demandam a essa taxa de juros. Digamos que, a uma taxa de juros de 2%, os bancos, eles estejam dispostos a vender reservas para o Banco Central. O que o Banco Central tem que fazer? Tem que enxugar essa liquidez excedente. E aí é que entram as operações compromissárias. Toda essa introdução foi para dizer, falar sobre as operações compromissárias. O que são as operações compromissárias? As operações compromissárias são operações nas quais o Banco Central vende títulos da dívida pública, ou seja, títulos do Tesouro Nacional, que estão na sua carteira. Para quê? Para enxugar liquidez na economia. Bom, vamos entender isso melhor. Todo Banco Central tem um balanço de ativos e passivos. Como qualquer instituição financeira e não financeira. Ok? Bom, o que é que o Banco Central tem no lado ativo? No lado ativo ele tem, basicamente, duas, três coisas. Ele tem reservas internacionais, está do lado do ativo do Banco Central. Ele tem títulos do Tesouro Nacional. E tem as operações compromissárias. Ok? Isso está do lado do ativo. Do lado do passivo, o que é que o Banco Central tem? Tem três coisas. Tem a chamada base monetária, que é composta por papel, moeda e poder do público, mais reservas bancárias. Tem a conta única do Tesouro, porque o Tesouro Nacional, tudo que nós pagamos de impostos, a União é necessariamente recolhido à conta única do Tesouro. Como também todos os gastos que o governo efetua, a União, no caso, não os Estados e Municípios, mas todos os gastos que a União realiza, ela saca recursos da conta única. Por fim, o terceiro elemento que nós temos no balanço do Banco Central é o capital próprio. Como qualquer instituição financeira, ela tem capital próprio. Ok? Bom, regra contábil elementar, ativo tem que ser igual a passivo. Não pode ser desigual. Ok? Muito bom. Então, o que são as operações compromissadas? Voltando. Nas operações compromissadas, o que o Banco Central vai fazer vai ser vender títulos que ele tem na sua carteira para os bancos comerciais. Quando ele faz isso, o que é que acontece? Reduz o tamanho do seu ativo. Certo? Ele está vendendo ativos. Bom, se ele está vendendo ativos, tem que ter alguma contrapartida no passivo. Não vai ser na conta única do Tesouro, inicialmente, e nem vai ser no seu capital próprio. Vai ser onde? Na base monetária. Então, quando ele vende títulos que estão na sua carteira de ativos, ele enxuga a base monetária. E se o Banco Central quiser aumentar a base monetária, então ele faz o contrário. Ele compra títulos que estejam, títulos públicos que estejam na carteira dos bancos comerciais, e com isso aumenta a base monetária. Bom, agora, geralmente, essas operações de venda de títulos públicos que estão na carteira do Banco Central são feitas na forma de operações compromissadas. Ou seja, o Banco Central vende os títulos com um compromisso de recomprá-los daqui a 10, 15, 28 dias. Nessa operação se definem os juros, que é basicamente a Selic proporcional ao período da operação. Quer dizer, se a Selic é de 2% ao ano, é evidente que você não vai pagar 2% por empréstimo de 28 dias. Você vai pagar a Selic proporcional ao empréstimo de 28 dias. Ok? Bom, então as operações compromissadas são a maneira pela qual o Banco Central do Brasil pode regular a base monetária, de tal maneira a fazer com que a Selic, que é a taxa de juros básica da economia, fique na meta definida pelo Conselho de Política Monetária. Ok? Tem alguma coisa de legal nisso, de imoral? Não. A política monetária é feita exatamente do mesmo jeito no Federal Reserve. O Federal Reserve, as operações compromissadas, tem o nome de REPO, Repurchasement Agreement Operations. Operações com compromisso de recompra, que são as nossas operações compromissadas. Nada de mais. Nós temos exatamente o mesmo instrumento de política monetária que tem o Federal Reserve. Bom, mas se não tem nada de mais, por que cargas d'água estamos querendo eliminar as operações compromissadas e substituí-las pelos depósitos remunerados? Bom, aí nós temos que entender algumas idiosincrasias institucionais da política monetária no Brasil. coisas que, por exemplo, não existem nem no Federal Reserve, nem no Banco Central Europeu. São as nossas instituições. As instituições de política monetária não são iguais em todos os países do mundo. Então, o que nós temos de específico ao caso brasileiro? Duas coisas. Primeiro, a Constituição na República Federativa do Brasil de 1988 proíbe ao Banco Central do Brasil adquirir títulos diretamente do Tesouro Nacional. Primeira coisa. Ok? Então, lembre-se que eu falei que o Banco Central tem títulos em carteira. Mas ele não pode comprar esses títulos do Banco Central. Desculpe, do Tesouro. Ele pode comprar dos bancos comerciais, mas não pode comprar do Tesouro. Segunda restrição institucional. Qual é? Lei de responsabilidade fiscal. O Banco Central está proibido de emitir títulos próprios ou receber depósitos. Bom, mas aí nós temos um problema. Se para regular a liquidez da economia, de tal maneira manter a Selic na meta, o Banco Central precisa de títulos e ele não pode emitir esses títulos e nem comprar diretamente do Tesouro Nacional, como é que os títulos vão aparecer no balanço do Banco Central? Como é que ele aparece? Ele aparece da seguinte maneira. O Tesouro Nacional, que é o acionista único do Banco Central, faz um aporte de capital no Banco Central, na forma de títulos públicos. Então, digamos que o Banco Central precise retirar 300 bilhões de reais de liquidez da economia, para manter a Selic na meta fixada pelo Conselho de Política Monetária. Digamos que ele precisa fazer isso. Só que ele não tem títulos suficientes. O que é que ele vai fazer? vai solicitar ao Tesouro Nacional a emissão de 300 bilhões de reais em títulos da dívida pública. Como é que isso vai entrar no balanço do Banco Central? Vai entrar na forma de aporte de capital, então vai aumentar o capital próprio do Banco Central, no lado do passivo, e vai aumentar o estoque de títulos no lado do ativo. Tão simples como isso. Bom, só que observem, quando o Tesouro emite títulos para permitir o Banco Central realizar as operações normais de política monetária, você está emitindo dívida pública sem ter déficit, sem ter uma contrapartida de déficit público. Este é o ponto fundamental. Como é que as operações compromissadas chegaram a um trilhão e 300 bilhões de reais, como é hoje? Foi do nada? Não. Se você olhar em 2005, elas eram 90, 100 bilhões de reais, muito menores, 10 vezes menores do que hoje. O que é que aconteceu? Bom, de 2007 até 2013, o que é que o Banco Central fez? Teve que acumular reservas internacionais, que hoje estão em 370 bilhões de dólares. Mas como é que o Banco Central acumula reservas? Ele entra no mercado de câmbio comprando dólares. Só que isso aumenta as reservas internacionais do lado do ativo, e do lado do passivo expande base monetária. Ora, se a base monetária se expande muito, a taxa de juros vai ficar abaixo da meta fixada pelo Conselho de Política Monetária. Então, o Banco Central tem que fazer uma segunda operação, que é uma operação de esterilização. O que é que faz essa operação? O Banco Central, então, tem que vender títulos públicos para enxugar a liquidez que ele criou quando comprou as reservas. Só que o Banco Central não emite seus próprios títulos. Ele precisa de títulos no Tesouro. Então, o Tesouro tem que fazer um aporte de capital ao Banco Central para que o Banco Central tenha os títulos necessários para enxugar a liquidez que o Banco Central criou quando comprou as reservas. Então, nós temos uma expansão da dívida pública que não tem absolutamente nada a ver com o resultado fiscal da União. Nada. É simplesmente aumento de dívida para proporcionar ao Banco Central os instrumentos necessários para a revelação de áreas de liquidez. Quanto é isso hoje? 20% do PIB. Ou seja, nós temos aí... O nosso PIB é de 7 trilhões de reais. 1 trilhão e 400 bilhões de reais da dívida pública foram... Não resultaram de déficit. Atenção para isso aqui. Não resultaram de déficit, mas resultou da capitalização que o Tesouro teve que fazer para o Banco Central, para o Banco Central executar a política monetária. Ok? Assim simples. Não tem nada de... Não tem sacanagem, não tem ilerialidade, não tem... Isso é a nossa institucionalidade. Que é a Amazônia. É, é a Amazônia. Mas é a nossa institucionalidade. Então, o que que o projeto de lei 3877 do senador Rogério Carvalho está querendo fazer? Está querendo limpar a estatística de dívida pública. Isso está na justificativa do projeto, que, aliás, eu ajudei a fazer. A ideia é a seguinte, olha, tem uma parcela significativa da dívida pública que não é passivo não monetário do governo, que não é dívida de verdade. É passivo monetário. E isso cria uma enorme confusão na discussão sobre política fiscal. Por exemplo, este ano, se você tirar os 20% da dívida pública que, na verdade, devido à acumulação de reservas e às operações compromissadas resultantes disso, a dívida pública vai fechar este ano em 75% do PIB. Muito abaixo do limite mágico que os ortodoxos tiram da cachola, porque não existe evidência em perigo em lugar nenhum do mundo de que exista um limite superior para a relação de dívida pública à PIB, mas vai ficar muito abaixo disso. Então, é apenas isso. Quer dizer, quando você cria o depósito voluntário remunerado que não vai eliminar os depósitos compulsórios, eles vão continuar existindo, mas você, na verdade, o objetivo do PL é simplesmente substituir, não de uma vez, mas no médio prazo, as operações compromissadas pelos depósitos voluntários. Com isso, você limpa da estatística de dívida pública 20% do PIB, que, na verdade, não é dívida pública. Por que não é dívida pública? Porque não resultou de déficit. A dívida pública ou passivo não monetário do governo é o resultado de déficit nominal acumulado ao longo do tempo. Bom, só que com este mecanismo e com esta institucionalidade que nós temos no Brasil, eu faço dívida sem ter déficit. É tão simples quanto isso, gente. Eu tenho dívida sem ter déficit. Como é que pode um troço desses? Imagina, você poupa no mês, sei lá, mil reais. Aí, quando você vai ver o teu saldo na conta de poupança, o teu saldo caiu dois mil reais. Ué, o que aconteceu? Se eu poupei mil. Então, esse é o problema que nós temos de institucionalidade. Com os depósitos voluntários, o Banco Central do Brasil vai se equiparar ao Banco Central Europeu que utiliza, desde a sua fundação, depósitos voluntários remunerados. Bom, ah, mas lá na Europa a taxa de juros é negativa. É, ela é negativa. Porque a Europa, antes da pandemia, já estava com problema de estagnação secular. Por isso que os depósitos... Olha a situação que acontece na Europa. Os bancos depositam dinheiro voluntariamente no Banco Central Europeu e o Banco Central Europeu cobra 0,5% ao ano para os depósitos. Mas isso é uma situação da política monetária europeia. Poderíamos estar nessa situação aqui no Brasil? Talvez sim, talvez não. Há contras... Eu, particularmente, defendi em meados do ano que essa lei fosse a zero. mas, veja bem, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como diria o filósofo. A discussão sobre o instrumento de política monetária não pode se confundir com a discussão sobre os objetivos da política monetária. Então, por isso que eu disse no início da minha fala que se criou uma celeuma absolutamente desnecessária sobre algo que, se você sentar e estudar, porém que as pessoas falam de orelhada. Ah, eu ouvi dizer que... Não, porque o fulano disse... Eu falei, cara, pega um livrinho. Eu, aliás, vou até recomendar aqui. Tem o livro Economia e Monetária Financeira. Cujos autores são o meu antigo professor, Fernando Cádiz de Carvalho, Luiz Fernando de Paula, o João Cicçu, o Rogério Studart e o Francisco Eduardo Pires de Souza, publicado pela Eusevier. É um belo livro para quem quiser estudar um pouquinho de política monetária. Eu acho que muita gente que está falando contra o PL 3877, na verdade, precisava estudar um pouquinho de política monetária, porque de política monetária não entende nada. Muito bem. Professor José Luiz Roleiro, ele que é economista e professor do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, está aqui com a gente mais uma vez na TV Jovens Clonistas, fez uma belíssima introdução sobre este tema dos depósitos voluntários remunerados. Eu vou passar aqui no chat, na sequência eu tenho algumas perguntas ao professor, porque ao longo dessas últimas semanas a gente ouviu muita coisa. Para começo de conversa estamos falando de um projeto de lei por hora. Não tem nada valendo, não é lei, não vem gritar, porque eu também ouvi de pessoas falando assim, agora é lei. Não, ainda não. Vamos com calma, até porque se você que está se colocando contra o PL quer mobilizar as pessoas, você deve lembrá-las que ainda há oportunidade de de repente evitar a aprovação. Não adianta chegar e falar assim, agora é lei e pronto. O Brasil é bicameral, existem duas casas justamente para isso. Quer dizer, foi aprovado no Senado, mas ainda pode ser reprovado na Câmara dos Deputados. Beleza. Professor, quero cumprimentar aqui o Guilherme Alves, e aí aqui ele, lá no início, quando você falava a respeito do Conselho Monetário Nacional, aí o Guilherme me perguntou, e o presidente do BASSEM, do Banco Central, segue o que manda ali o Conselho Monetário Nacional. Aí também por aqui o Lucas Santos por aqui cumprimentando a gente, falando que o professor é muito competente, o Guilherme Azevedo, nosso companheiro aqui de projeto, nosso editor de política lá em Florianópolis com a gente aqui no chat, o outro editor de política só que em Brasília, Jonas Carreira também por aqui no chat, a Never dando boa noite, a Zara Azul lá no Facebook sempre, neste caso aqui ela falou que está meio confuso, e ela até disse aqui que na avaliação dela ela está com o Roberto Requeiro, ex-senador da República. Por aqui, o nosso companheiro Cristiano Araújo do canal Em Nome da Rosa, ele escreveu um comentário até muito elogioso, muito obrigado, ao camarada Cristiano Araújo sobre essa questão de trazer bons convidados para os debates centrais de que o Brasil precisa na TV Jornalistas. Por aqui, a gente sempre tenta, porque como é mídia independente, a gente tem as nossas questões, então, de horário, de disponibilidade, de infraestrutura mesmo, e também, é claro, nos orgulha muito contar, neste ano, eu não tenho contas, mas acho que foram cinco vezes em que o professor José Luiz Oreiro, que neste momento vai colocar para carregar o PC dele, ele já esteve por aqui cinco vezes, então, é uma grande alegria para a gente do projeto contar com o professor José Luiz Oreiro para nos ajudar a compreender melhor essa questão, não apenas essa questão dos depósitos voluntários, mas, por exemplo, o professor falou na introdução dele a respeito dessa questão institucional mesmo, que impede o Banco Central de ir ao Tesouro Nacional, e eu me recordo muito bem que na primeira intervenção, na primeira vez em que o professor esteve aqui no canal, lá no início quando a gente falava ali de medidas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, de quais medidas poderiam de repente ser usadas, o professor até discutiu aqui com a gente, na época ele comentava que no Congresso Nacional havia ali, ainda que de forma muito localizada, mas havia uma discussão sobre permitir o Banco Central recorrer ao Tesouro Nacional, porque na época, inclusive, tinha um debate muito aflorado sobre usar as nossas reservas em dólar para enfrentar a pandemia do novo coronavírus, isso ali em meados de abril e maio. Joaquim Alves com a gente aqui dando boa tarde, Juliano Ferrari, nosso membro por aqui também, ele aqui perguntou, ele perguntou não, ele mandou um, Matheus Fernandes também por aqui, ele mandou uma mensagem que assim, acho que se fosse tão simples assim na avaliação dele, não haveria tanta polêmica, mesmo porque só havia argumentos mais consistentes depois de duas semanas desse assunto vir à tona. E aí o Enome da Rosa disse que acompanha as lives do professor Oleiro no Facebook, quero, antes de fazer aqui as minhas perguntas, pedir a vocês, espectadores aqui do canal, que conheçam, e aí eu vou colocar até o chat, vou colocar no chat o link, que conheçam, porque o professor também está, não é que está aqui no YouTube, mas tem um canal que reúne todas as participações do professor aí pelos mais diversos debates, é o canal do Grupo de Pesquisa, Macroeconomia e Estruturalista de Desenvolvimento, conhecido no YouTube, basta procurar o seguinte, Grupo de Pesquisa Média. Exatamente, é um trocadilho com o Média. Exatamente. Então pronto, né, professor, porque já que você sempre fala tão simples quanto isso, tão simples quanto isso, pesquise no YouTube somente isso, Grupo de Pesquisa Média, o link está no nosso chat, um canal lá ainda pequeno, mas reúne todas as participações do professor e também de outros integrantes do grupo em debates aí, pelo Brasil afora, Brasil afora, entenda-se, nas redes sociais, nas mídias sociais, que neste momento, em função da pandemia, imagino que os eventos aí presenciais... Eu não saio de casa. Só para caminhar e olha lá. Então, é só na internet. Professor, tenho aqui algumas perguntas, porque você falou, você explicou muito bem como funciona a política monetária, eu particularmente vejo que há duas discussões aí que estão ali disputando a atenção e claro que a discussão política, ela é a que mais prepodera nesse sentido, porque as pessoas têm lá a sua simpatia, como nós vimos aqui no chat, então você tem lá suas afinidades e com isso você determina apoio ou desacordo de uma matéria como essa. Então, a discussão política que está em tona, me parece, inclusive se quiser entrar nessa seara, por exemplo, só fique à vontade, mas me parece que é sobre o que o Banco Central deveria fazer, mas por essa institucionalidade não pode fazer, e também qual seria o papel de um parlamentar da oposição neste contexto em que você tem uma aparente dominação do Banco Central por parte do sistema financeiro brasileiro. Então, me parece que essa discussão é a que está tomando a frente e aí essa questão técnica de mais um instrumento à disposição do Banco Central fica muito margeada e marginalizada, e me parece que a gente precisa entender que há duas discussões e que o instrumento neste caso, na sua avaliação, é um instrumento que torna a questão mais interessante, porque nessa semana mesmo, e é uma expressão que vocês, vocês que eu digo assim, já que você falou que participou da autoria do PL, mas é algo que consta da justificativa do PL, que é a expressão terrorismo fiscal. E nessa semana nós tivemos aí na segunda-feira o Rodrigo Maia se valendo dessa expressão não que ele se manifestou a favor dessa expressão, ao contrário, ele praticou o que seria esse tal terrorismo fiscal quando falou de dólar e sete reais e começou a falar ali para apavorar mesmo a todos esses que estão aí de alguma maneira especulando com a nossa economia. Mas a minha pergunta a você, professor, é o PL passou por um relatório e neste relatório há algumas nuances que precisam ser claras, precisam ser deixadas claras. Primeiro, a respeito dessa questão da Selic, pelo que nós acompanhamos da aprovação do PL lá no Senado, você teve toda uma discussão ali sobre de fato estabelecer que deveria o Banco Central deveria seguir a Selic da forma como você colocou na sua introdução fazendo ali o cálculo por dia de validade do depósito voluntário. Eu quero saber se isso se manteve na aprovação e também, professor, você disse agora há pouco a respeito dessas operações compromissadas. Hoje em dia, com as operações compromissadas, como que fica o Banco Central? E aí, aqui eu vou fazer uma pergunta que é muito simples até para que a gente possa entender. O Banco Central, ele de alguma maneira remunera os bancos? Hoje, a partir dessas operações compromissadas, ele paga os bancos para armazenar, para guardar, para depositar essa tal sobra de caixa, para manter a liquidez, hoje paga? Então, vamos lá. Isso aqui é uma questão que as pessoas têm dificuldade de entender. Vamos de novo. Quer dizer, as operações compromissadas são uma operação em que o Banco Central vende um título público, que ele tem carteira, para um banco comercial e com um compromisso de recompra. Então, isso significa que na transação você define o preço de venda e o preço de recompra futuro. Bom, essa diferença entre o preço de venda e o preço de recompra futuro é a taxa de retorno da operação. Bom, o Banco Central calibra para que a diferença entre o preço de compra, o preço de venda hoje e o preço de recompra futuro seja proporcional à Selic do período. Então, sim, as operações compromissadas remuneram o excesso de caixa dos bancos comerciais. Ah, mas é imoral que tenha isso. Bom, se o Banco Central não fizesse isso, ele não poderia executar a política monetária. É um simples contexto. A taxa de juros iria a zero. Então, quer dizer, o que você está dizendo é o seguinte, eu não quero, eu quero castrar o Banco Central, acho que é a melhor expressão, eu quero castrar o Banco Central, porque eu acho que o Banco Central está mancomunado com o sistema financeiro e eu quero castrar o Banco Central. Isso é porrice inacreditável. Se ele está mancomunado com o sistema financeiro, eu acho que sim. O que você tem que fazer não é castrar o Banco Central, é tirar de lá as pessoas que estão mancomunadas com o sistema financeiro na bolsa. Você não vai demonizar a instituição, você não vai demonizar o instrumento, isso é burrice. Gente, isso é o equivalente ao negacionismo da Covid. Ah, não, a vacina, eu já vi, eu vi hoje um vídeo de uma mulher que estava na porta da Anvisa, uma bolsominion, dizendo que a vacina, a Coronavac, que no fundo fazia parte de um plano para a redução da população mundial, de não sei o quê, isso é uma maluquice inacreditável, isso está demonizando uma vacina. Pois, é a mesma coisa que a gente está demonizando um instrumento, uma instituição que é o Banco Central, uma instituição que pode ter seus defeitos, mas, assim, é um Banco Central respeitado no mundo inteiro. então, vamos separar o joio do trigo, ok? Bom, remunera, o excesso de caixa remunera, porque é assim que a política humanitária funciona, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, ah, mas na África, no meu filho, pelo amor de Deus, os países da África são países que o Brasil e outros precisam ajudar, não se inspirar neles, ok? Então, enfim, agora, a discussão que a esquerda deveria fazer não é essa, é uma discussão errada, e eu acho que o senador Requião está errado, primeiro, que ele nunca estudou o assunto, segundo, que tem uma arrogância inacreditável, ele acha que todo mundo que discorda dele é inimigo, ele já me tratou assim, então, enfim, respeito a figura humana do senador Requião, ex-senador, mas ele está completamente equivocado e está colocando a agenda de discussão para a esquerda com uma agenda errada, o que é que você tem que fazer? O que você tem que fazer é acabar com a chamada porta giratória, o que é que é esse mecanismo da porta giratória? Pega a lista de ex-presidentes e ex-diretores do Banco Central desde 1994 até hoje, vai ver onde que eles estão trabalhando, dando aula? Não, fazendo artes plásticas? Também não, onde que eles estão? Estão trabalhando no sistema financeiro, seja como economista chefe de banco, seja como consultoria que realiza serviços para o sistema financeiro, seja como presidente de banco, estão todos trabalhando no sistema financeiro, aí, meu filho, peraí, tem um probleminha, o Banco Central é o regulador do sistema financeiro, tá? Bom, se você tem esse mecanismo que o sujeito fica um tempo na diretoria do Banco Central, depois quando sai, vai trabalhar no sistema financeiro e vai ganhar 300 mil, 400 mil, 500 mil reais por mês, 1 milhão de reais por mês, é evidente que essas pessoas vão, assim, tomar decisões que são decisões, assim, pró-sistema financeiro. Vou te dar um exemplo. A gente está há 20 anos discutindo a questão do spread bancário. O Banco Central está discutindo isso há 20 anos. O projeto do spread bancário, o primeiro texto do spread bancário do Brasil foi publicado pelo Banco Central do Brasil em 1999 quando a Armínia Fraga era presidente. Cadê que a gente resolveu esse problema até hoje? 20 anos. 20. A gente não resolveu esse problema. Por quê? Por quê que não resolvemos esse problema até hoje? Porque não tem interesse, óbvio, no sistema financeiro de resolver. E agora, como é que você vai achar que uma pessoa que está ocupando o cargo de presidente do Banco Central ou de diretor de política monetária do Banco Central vai mexer num tema desse se ele depois que sair ele quer trabalhar no sistema financeiro? É evidente que ele não vai tratar. Ele vai, ele pode enrolar, não. Aí vem rolando o lera, não, vamos, temos que ter mais transparência, não sei o que, não, 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 e aí os prédios continuam alto. Ah, muito tempo. Não se resolve. 20 anos, 20. não resolveu. E vai continuar outros 20 se a gente não acabar com esse mecanismo. Então, ao invés de gastar pólvora, para usar a expressão ontem do presidente Bolsonaro, gastar pólvora atirando nos aliados, que é isto que o senhor senador Requião está fazendo, atirando no senador Rogério Carvalho, que tem uma excelente equipe técnica, e é um senador bem intencionado, não quer dizer que não cometa erros, mas que é um senador bem intencionado, ao invés de gastar pólvora atirando nos amigos, ele podia mirar os inimigos. E é um dispositivo simples. A gente não está discutindo autonomia do Banco Central, agora essa é outra discussão, não tem nada a ver com depósito remunerado. Qual é a pergunta que a esquerda teria que fazer? Autonomia com respeito a quem, cara pálida? Nós vamos discutir, vamos discutir, tudo bem, é verdade, o Federal Reserve e o Banco Central Europeu são autônomos, são, só que o seguinte, pega os ex-presidentes, o Ben Burnham foi ex-presidente do Federal Reserve, por onde que ele foi? Depois que ele saiu, voltou para a universidade, ele é professor. Janet Yellen, ex-presidente do Federal Reserve, por onde ela voltou? Universidade, de onde ela saiu. E os nossos? Para onde que eles foram? Eles voltando à aula? O único economista que eu conheço, que participou, foi ministro três vezes, voltou para dar aula e foi o Bressa. É o único. Mas já era rico antes, ele ficou rico no pão de açúcar, enfim, tem nada a ver com o sistema financeiro, ele já me contou essa história umas 300 vezes, enfim, eu acho que você tem que colocar nesse debate sobre autonomia, a esquerda tem obrigação de colocar a questão de autonomia com respeito ao sistema financeiro. e tem que colocar uma cláusula que é a seguinte, ex-presidentes e ex-diretores do Banco Central não podem trabalhar direta ou indiretamente para o sistema financeiro por um prazo de, no mínimo, quatro anos depois de deixar o carro. Ponto. No mínimo, quatro anos. Essa é a discussão inteligente. eu vi que alguém aqui estava dizendo seria bom ter funcionário de carreira, não necessariamente, você vê que no Federal Reserve, por exemplo, o Ben Burnham, que não era um funcionário de carreira do Federal Reserve, a Janet Yellen não era uma funcionária de carreira do Federal Reserve, a Christine Lagarde, que agora é presidente do Banco Central Europeu, não é uma funcionária de carreira do Banco Central Europeu. porque esse não é o ponto. O ponto é você não permitir a captura do Banco Central, que é o regulador do sistema financeiro, pelo regulado, que é o sistema financeiro. E, neste governo Bolsonaro, inclusive, essa coisa de captura se ampliou, que antes era restrita ao Banco Central, agora é o Ministério da Economia. Pega todas as pessoas que saíram do Ministério da Economia durante o governo Bolsonaro. para onde foram todas essas pessoas? Algumas delas eram funcionárias públicas. O Mansueto, por exemplo, era técnico do IPEA. Ele pediu demissão do IPEA. Para onde que ele vai? BTG Pactual, economista-chefe. Agora, vai lá ver o currículo do Mansueto, vê quantas disciplinas de economia financeira ele estudou na vida? Nenhuma. Ele não tem expertise nisso. Nunca escreveu... Ele só passou contas públicas, máxima. E sobre isso ainda há controvérsias. Mas, assim, ser economista-chefe de um banco de investimento, por quê? Por quê? Só porque ele foi secretário do Tesouro? Muito estranho. Ele deveria ter voltado com o IPEA, de passagem. Inclusive, ele pode... O IPEA permite que você acumule, você pode dar aula, enfim. Não tem problema nenhum. E o salário do IPEA não é ruim. O salário do IPEA... O salário final é com uns 28 mil reais. não é um salário mínimo. Enfim, é essa discussão que nós temos que fazer. Mas a gente está insistindo na discussão infantil. Ficam uns brigando com os outros, aí fica... Ah, xinga o senador Rogério Carvalho, não sei o quê. Eu participei, mas posso dizer o seguinte, não tem nenhuma sacanagem nisso. Nada. Zero. O projeto de lei visa simplesmente substituir um instrumento de política monetária por outro, é simplesmente isso. O custo é o mesmo, vai ser a Selic nos dois casos. As operações compromissadas, a remuneração é pela Selic, tudo é posto voluntário vai ser pela Selic. Então, o custo vai ser exatamente o mesmo. Qual é a vantagem? A vantagem é que a gente vai ter uma transparência muito maior nas contas fiscais brasileiras, que nós vamos separar o passivo monetário do passivo não monetário. Ou seja, e a dívida que é o passivo não monetário, vai cair em 20 pontos percentuais do PIB assim que o processo de substituição das compromissadas pelo depósito voluntário remunerado for concluído. Assim simples. Ah, isso vai levar ao desenvolvimento para o Brasil? Claro que não. Quer dizer, apenas ao aumentar a transparência torna o debate sobre política fiscal mais objetivo. Por quê? Vai mostrar que não existe base para o terrorismo fiscal. A dívida não está nem perto dos 100%. Se o problema era esse, chegar em 100% tem o fim do mundo. Esse é o argumento dos terroristas fiscais. Bom, desculpe, não está nem perto. Vai ser 75% esse ano? Não vai ser 100? Esse pessoal fica sem argumento. Por isso que o Alexandre Swartzman, insuspeito representante do sistema financeiro no Brasil, ele disse, não, o artigo dele é informando hoje, não, tudo bem, depósito remunerado, mas temos que manter na estatística de dívida pública. Por que ele fala isso? Porque eles querem manter o terrorismo fiscal. E o senhor senador Roberto Arrepião está assinando embaixo disso. Quando ele se opõe a esse projeto. Está do mesmo lado dessa turma. Bom, enfim. Professor, aí só duas perguntas. Uma pergunta e um comentário. A primeira pergunta é, nós temos de 2017 um PL também com esse mesmo objetivo. Que a época, eu não sei se está chegando o meu áudio tal o quê, acho que está chovendo bastante aqui em São Paulo. Não, lá. Com mim, então... Então, perfeito, professor. Temos um PL de 2017 e isso alimenta, por parte da militância, e o PL que é do Henrique Meirelles com o Willian Woodpye. Então, assim, só para... Não sei se você provavelmente acompanha essa discussão também em 2017, com relação também aos depósitos voluntários remunerados. O PL é em 92, 48, se não me engano. Então, assim, rapidamente, até porque eu não sei se cabe aqui fazer uma tração paralela, mas, assim, isso de alguma maneira também levanta alguma... Foi parte da militância, vamos deixar claro. Militância política. Não, assim, o PT era contra em 2017. Quer dizer, objetivamente falando, o que aconteceu é que em 2017 o PT era contra, agora o PT é a favor. Agora, isso aí é questão política, que eu não vou entrar nesse negócio, quer dizer, eu sou economista, quer dizer, e eu falo com vários partidos políticos, quer dizer, eu falo com o PT, eu falo com o PSOL, eu falo com o Podemos, assim, eu não tenho problema. Qualquer, quando algum político vier com uma ideia que pare em pé do ponto de vista econômico, que eu acho que é boa, eu vou apoiar, ponto. Lógico que eu tenho as minhas preferências políticas, que não... não vem ao caso aqui, mas, assim, o debate tem que ser em cima de ideias. É lógico que as pessoas têm as suas preferências políticas, mas o que nós não podemos fazer é demonizar as ideias. Ah, isso tudo faz parte de uma grande conspiração, porque eu falo de gente, menos, menos, menos. Sim, e é muito importante, eu também concordo com você, professor, quando vocês falam dessa questão do terrorismo fiscal, que a gente vê na Globo News, por exemplo, diariamente, é algo assustador, assim, para quem não especula, e para quem está especulando lá, bom, para quem está especulando lá, talvez seja bom negócio. Professor, rapidamente, ainda a respeito desse tema, é um comentário, porque nós acompanhamos a aprovação no Senado e tinha uma emenda lá, não sei se você podia acompanhar e se tem alguma opinião formada sobre isso, mas tinha uma emenda do Cidadania, que estaria impondo ao Banco Central, caso fosse aprovada essa emenda, que em três anos, essa parcela de operações compromissadas ou de depósitos voluntários, se não me engano, eram operações compromissadas apenas, chegasse ao nível de 3%. Na nossa avaliação, enquanto leigo até, a gente até falou que parecia ser interessante de repente estabelecer esse compromisso ou esse instrumento ao Banco Central, impondo mesmo que em um período de repente de algum tempo, o Banco Central pudesse reduzir, mas, no entanto, esse destaque não foi aprovado e também, professor, você falava aí da questão do discurso em torno da autonomia, a gente vai falar disso rapidinho até para ouvi-lo, você que tem publicado alguns artigos a respeito desse tema também, colocando a sua posição, mas o discurso seria um discurso muito senso comum, de muitos lugares comum mesmo, o discurso de quem defende a autonomia. por exemplo, falaram muito de atrair investidores, como a gente já viu em outras ocasiões, sem contar que teve toda aquela pompa e circunstância como sendo um ato histórico que vai, de fato, entrar para os anais da história do Senado Federal, de um período aprovado. E aí, professor, teve um ponto que me chamou muito a atenção de alguns senadores, do discurso e tal, quando eles argumentaram, aí já falando da autonomia, que não dá para estabelecer quarentena porque fatalmente o presidente do Banco Central, os diretores, eles têm que vir do sistema financeiro e depois eles voltam para o sistema financeiro. Inclusive, teve um senador falando que não dá para se contratar uma pessoa que passou um ano, por exemplo, sem trabalhar, porque havia também ali por parte do senador Rogério Carvalho, que é igual e a pancada do PT também contra a autonomia do Banco Central, inclusive votaram e por muitas vezes ali requereram por parte da mesa do Senado que não viesse a pauta o tema da autonomia, mas assim, a ideia era que pelo menos estabelecesse uma quarentena, uma quarentena prévia, inclusive, quarentena prévia, porque até você citando aí, professor, essa questão dos secretários do Guedes, o Salim Matai estava na localiza, foi para o governo e voltou para a localiza. Então, assim, é porta giratória mesmo, já vem da iniciativa privada, vem aí de uma posição, digamos assim, interessante para fazer negócio com o governo, vai para o governo e volta para essa mesma posição. E o senador Rogério Carvalho queria, a bancada do PT queria estabelecer pelo menos essa quarentena prévia. E aí, os senadores já disseram o discurso que valeram disso. Não, não tem como, como eu vou contratar alguém que está desempregado por um ano? É sinal de que não é bem quisto pelo sistema financeiro, não tem lá muito o que oferecer ao Banco Central. Então, assim, ainda que seja um tema muito complexo e sério, com muitos impactos, os senadores nos parecem um discurso assim, que está muito nessa questão. inclusive, para passar a palavra para você, para a gente falar da autonomia, teve um senador que, inclusive, a gente comentou muitas vezes aqui, o senador Jorginho Melo do PL de Santa Catarina, porque ele votou a favor da autonomia, professor, e deixou claro que só votou a favor da autonomia porque quer que o Banco Central freie os bancos. Freie os bancos. Aí, professor, professor, eu vi isso, eu passei a noite de início como aquele sujeito de véspera ele já quer se antecipar, ele já está registrado porque ele sabe que lá na frente vai dar merda, aí o sujeito já fala assim, olha lá o meu discurso, eu esperava que com essa decisão os bancos viessem a ser preados pelo Banco Central. Então, professor, passando a palavra para você, para a gente falar de autonomia do Banco Central e estar também na Câmara dos Deputados e, inclusive, na Câmara dos Deputados, professor, esse PL que foi aprovado no Senado, ele provavelmente será pensado, portanto, anexado a um PLP também, um projeto de lei complementado do desgoverno Bolsonaro, que é uma autonomia mais, parece ser mais abrangente, mais ampla. Então, como que você está vendo essa tramitação aí da autonomia do Banco Central? Bom, vamos lá, vamos por partes. Primeiro, respondendo aquela questão que você levantou do cidadania, quer dizer, eu acho que você tem que deixar para o Conselho Monetário Nacional, que é o órgão normativo da política monetária, decidir, arrisquer, que isso já está na lei, inclusive, quer dizer, gente, antes de mais nada, vamos ler as leis brasileiras, que as pessoas não sabem. Existe um órgão normativo, que é o Conselho Monetário Nacional. O Banco Central não é órgão normativo, ele é órgão executivo da política. Então, se vocês acham que o órgão normativo não está adequadamente fazendo as suas funções, então vamos reformular o Conselho Monetário Nacional, coisa que eu propus há 10 anos atrás, aliás, 15 anos atrás, em 2005, 2006. Eu propus a reformulação do Conselho Monetário Nacional. Então, essa é outra história, deixa esses detalhes sobre em quanto tempo o Banco Central vai substituir as operações compromissadas pelos depósitos voluntários, deixa isso a cargo do Conselho Monetário Nacional. Se a discussão for a de que a composição atual do Conselho Monetário Nacional não é adequada, então vamos discutir a composição do Conselho Monetário Nacional. Ponto. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Ok? Ok. Bom, agora vamos à questão da autonomia. quer dizer, o que é isso? Bom, o que está se defendendo no fundo no projeto da autonomia? Antes de responder essa pergunta, nós já temos que ter clareza que o Banco Central tem autonomia operacional. Significa o seguinte, as decisões que o Conselho de Política Monetária toma sobre a taxa de juros Selic são irreversíveis. O Congresso não pode, na atual legislação, sobrepujar o Banco Central. Porque o Banco Central é, por lei, o órgão executor da política monetária. Ok? Então, ele já tem autonomia operacional. O que se defende no atual projeto de autonomia é o mandato fixo para os presidentes e diretores do Banco Central, que pode ser um mandato de quatro anos, por exemplo, que não seja coincidente o mandato do presidente da República e estando o presidente e os diretores do Banco Central protegidos contra demissão arbitrária. O que é demissão arbitrária? É a demissão sem as razões previstas em lei. Por exemplo, se o Banco Central do Brasil não entregar a inflação dentro da meta, digamos que ele fosse autônomo, ou seja, tivesse o presidente e o diretor protegidos contra a demissão arbitrária. Mas digamos que no ano de 2017, como de fato aconteceu, o Banco Central entregou uma inflação muito mais baixa do que o limite inferior da banda de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional. Bom, nessa situação, o presidente e a diretoria do Banco Central poderiam ser demitidos pelo Senado. hoje, se o Bolsonaro acordar com a pá virada, ele demite todo mundo e não precisa prestar contas a ninguém. É isso que o projeto, no fundo, está querendo fazer é dar um mandato fixo para presidente e diretores do Banco Central que não seja coincidente com o mandato do presidente da República e que esteja protegido de demissão arbitrária. bom, ok. O que que se argumenta a favor disso? Aí vem a macroeconomia voodoo. Não, mas é que com isso o mercado vai ter confiança de que o governo não vai poder interferir na política monetária, gerando mais inflação. Isto é de uma burrice inacreditável, de desconhecimento da institucionalidade da política monetária do Brasil. Por quê? Quem define a meta de inflação não é o Banco Central, Cátio, é o Conselho Monetário Nacional. Então, se o Bolsonaro chegar para o Guedes, mesmo com esse Banco Central tomo, ou Guedes, o negócio é o seguinte, a inflação para 2021, eu quero que seja 10%. vai lá, vota no Conselho Monetário Nacional, a inflação é 10%. O que o Banco Central vai ter que fazer? Vai ter que perseguir a meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional. Portanto, o argumento usado para defender a autonomia do Banco Central do Brasil não para em pé dois segundos. Eu falei isso numa entrevista para a TV da Câmara dos Deputados no final de 2018. Eu disse com todas as letras, a jornalista que estava comandando a entrevista, estava eu, Roberto Ederi, também meu colega da Universidade de Brasília, e dois deputados, um do PT e outro, eu acho que era do PSD. A jornalista, não, mas o senhor não acha que se o Banco Central não for autônomo o governo pode gerar mais inflação? Mas ele já pode fazer isso. Ele não precisa do Banco Central, ele simplesmente muda metas de inflação no Conselho Monetário Nacional, e não importa se o Banco Central vai ser autônomo, deixar de ser autônomo, que ele vai ter que perseguir aquela meta. E se ele, se o Banco Central, mesmo sendo autônomo, se ele não alcançar a meta, o presidente vai lá e demite. O presidente, o Senado Federal vai lá e demite, por justa causa, o presidente e os diretores do Banco Central. Então, assim, esse argumento é ridículo. É quase tão ridículo quanto o argumento da pólvora ontem do Bolsonaro. Quase tanto. Não chega a tanto, mas está quase tanto. Ou seja, o que eu estou dizendo com isso é o seguinte, esta é uma discussão que toma tempo da agenda dos senadores e deputados e que... Opa, deu uma congelada aí na conexão do professor José Luiz Oreiro, é isso mesmo? Então, eu vou aguardar aqui o restabelecimento da conexão. Enquanto ele não volta, a gente segue aqui com alguns comentários, até porque a gente combinou um horário aqui para encerrar a transmissão com o professor José Luiz Oreiro, para não tomar muito do tempo dele. O Matheus escreveu algo aqui que concordo plenamente. Já dá muito problema quando um governo herda o orçamento do governo anterior. Imagina só a condução da política monetária com uma gestão já de um governo também anterior. Está aqui o professor José Luiz Oreiro com a gente de novo. Onde que eu parei? Onde que vocês pararam de me ouvir? Você falava sobre como isso toma pauta do Congresso. Ah, sim, é uma discussão que toma um enorme tempo do Congresso Nacional e que, na melhor das hipóteses, é inócua, ou seja, é placebo. Não vai adiantar nada. Porque esse suposto ganho de credibilidade não vai acontecer. Porque a ideia de que se eu torno o Banco Central autônomo, eu impeço um governo populista de aumentar a inflação para gerar um pouquinho mais de crescimento é falso. Porque quem define a meta de inflação não é o Banco Central, o Conselho Monetário Nacional, que é controlado pelo governo, seja ele qual for. ok? Então, essa discussão é inócua. A discussão, sim, que merece ser feita é a da porta giratória. Ou seja, que é tornar o Banco Central autônomo com respeito ao sistema financeiro. E aí, o seguinte, os senadores que disseram, ah, mas não pode, quer dizer, não pode, talvez realmente exigir que a pessoa fique desempregada antes de ser chamada para o Banco Central não faz muito sentido. mas a ideia de que você tem, que só pode ter gente do mercado financeiro do Banco Central, mentira. Christine Lagarde não trabalhou no mercado financeiro. Ela não veio, ela veio do Fundo Monetário Internacional. O Ben Burnham, que era professor. A Janet Yellen, professora. Então, assim, a ideia de que, ah, não, você, o ideal é que o presidente do Banco Central seja um economista, economista, ou seja, com registro no Conselho de Economia, porque ele tem que, ele vai tratar de economia, seja um economista, com mestrado e doutorado na área de economia monetária e de política monetária. seja uma pessoa com sabida, notória, notório conhecimento na área. Não um cara do mercado financeiro. Tem que ser alguém que entenda de política monetária. E como é que você comprova isso? Você vê as publicações da pessoa. Temos que parar de fazer discussão amadora. Quem precisa ocupar estes cargos são as pessoas mais competentes. E, neste caso, competência significa entender de política monetária. E, se você pegar a composição da diretoria do Banco Central, tem muitos, tem muitos membros da diretoria do Banco Central que entendem nada de política monetária. Nada. Zero. Entendem nada. Alguns são até funcionários de carreira, mas que trabalham na coisa de fiscalização, etc., que estão lá no cupom de fazer um bocado de paisagem, porque eles não entendem absolutamente nada. Então, é isso que nós precisamos fazer. esta discussão. E é um mito a ideia de que as pessoas do sistema financeiro é que entendem de política monetária. O que o Mansueto entende de sistema financeiro? Para ele estar no sistema financeiro? Nada. Ele está no sistema financeiro. Por quê? Deixo nas entrelinhas. Então, assim, eu acho que é esse tipo de discussão que a gente tem que fazer. Perfeito, professor José Luiz Moreiro. Para a gente encerrar aqui o programa, também quero ouvi-lo bem rapidamente para não tomar o seu tempo, professor. A questão do pleno emprego que foi colocada aí nessa tramitação do PLP-19 da Autonomia do Banco Central. Inclusive, nas últimas semanas, uma discussão um tanto semântica com relação ao termo. Vamos perseguir o pleno emprego ou vamos fomentar o pleno emprego caso o Banco Central venha a ser autônomo? O que você pensa a respeito disso? Olha, é o que eu acho que eu defendo já há muito tempo o mandato duplo para o Banco Central em que você pode colocar na seguinte... Mais uma vez, a conexão do professor José Luiz Moreiro sabotando aí a intervenção dele. Deixa eu só aguardar aqui o restabelecimento do sinal para que ele possa falar sobre isto que também consta do PLP-19 de 2019. A gente falou neste programa aqui que já está encerrando sobre dois projetos de lei que estão tramitando no Congresso Nacional. No início, falamos do PL, PL, Projeto de Lei 3877, que é de autoria do senador Rogério Carvalho e diz respeito aos depósitos voluntários remunerados. Essa figura aí, uma nova operação, caso venha a ser sancionado pelo presidente da República lá na frente. Então, não tem lei nenhuma valente e ainda estamos no começo da tramitação. E também agora estamos falando do PLP-19, de 2019, que é da autonomia operacional do Banco Central. Então, dois PLs aí, dois projetos de lei diferentes sendo discutidos neste programa. O professor voltou aqui com a gente, que já falava aí sobre o mandato duplo, professor. Então, o mandato duplo pode ser definido da seguinte maneira. É objetivo da política monetária, manter a estabilidade da inflação, tal como definida pelo Conselho Monetário Nacional, e, sem prejuízo desta função, incentivar o maior nível de emprego possível. Porque, de fato, a definição de pleno emprego é arbitrária. Ainda mais em países como o Brasil, que são aquilo que o prêmio Nobel de economia Arthur Lewis chamava de economia dual. Uma economia dual é uma economia que tem dois setores. uma economia que tem um setor moderno e tem um setor tradicional. É, gente, mais uma vez a conexão. Vamos restabelecer pedindo a compreensão de vocês. Enquanto isso, quem ainda não deixou o joinha, o like na transmissão, deixe. A gente foi informado que, mais uma vez, o YouTube não enviou a notificação para quem é nosso inscrito ou inscrita. Bom, nós não sabemos muito o que fazer dado esse contexto. sério, nós já estamos há cinco, seis semanas passando por esse problema. De alguns vídeos o YouTube manda a notificação, de alguns outros vídeos o YouTube não manda a notificação. Não sei se está rolando algum filtro por parte do YouTube. E nós também não sabemos nem muito o que fazer. Podemos, de repente, abrir alguma reclamação junto à plataforma, mas com certas ressalvas. Então, já que estamos aqui ao vivo e você que estamos assistindo, deixa aí o like, deixa o joinha, deixa a inscrição, sendo um inscrito ou inscrita. Se puder contribuir financeiramente, mandar um superchat, um superstick, isso nos ajuda muito no financiamento aqui do projeto, dos programas que nós estamos aí transmitindo diariamente ou quase que diariamente. Então, é muito importante o seu financiamento. O José Luiz Oreiro está aqui com a gente de novo para ele concluir que a internet está te sabotando. Professor, mais uma vez, a internet, eu vou parar de falar que a internet está te sabotando e o Adriano já deu até o nome do responsável. O vovô Voyer antes só se ocupava com o JC no programa Redação JC, que é aos sábados. Agora está dando para assistir aos programas ao longo da semana. Não sei, talvez não tenha mais o que fazer ou ao contrário, talvez agora tenha arrumado o que fazer que é acompanhar o nosso trabalho. Mas fica aí esse registro do Adriano Garcia sobre a influência aqui no JC do vovô Voyer. mas a influência é negativa. Professor, está de volta aqui com a gente. Por favor, professor, a sua internet está sabotando? Estão falando aqui na rede social que é o vovô Voyer, como é apelidado o general Augusto Heleno. Está nos assistindo por lá e, olha aí, acho que sabotou de novo a internet. Não, agora voltou. Olha só, o conceito de pleno emprego, só para concluir, o conceito de pleno emprego é ambíguo em países como o Brasil que tem um grande setor informal. Então, você pode ter uma taxa oficial de desemprego, sei lá, de 5, 4% da força de trabalho e ter, na verdade, 30% da força de trabalho trabalhando de maneira informal. Então, é ambíguo o conceito de pleno emprego numa economia como a economia brasileira, que tem um grande setor informal. Por isso que eu não sou favorável que se coloque no projeto do mandato duplo, que é a função do Banco Central promover o pleno emprego. Mas, sim, que é a função do Banco Central promover o mais alto nível de emprego possível dada a restrição imposta pela meta de inflação. Ou seja, de que ele tem que entregar uma meta, uma inflação em X% ao ano durante um determinado período de tempo. É isso. Então, eu termino por aqui porque o vovô vai não volte a saportar a live. Professor, muito obrigado pela sua participação. Recomendo mais uma vez aqui o canal do Grupo de Pesquisa Média. Basta procurar por isso na caixinha de busca do YouTube. O link está aqui no chat, também a gente vai colocar na descrição do vídeo, mas se inscreva lá. É muito importante esses espaços aqui no YouTube porque a gente precisa de fato entender muito dessa questão técnica que ronda essas discussões políticas, mas tem todo um apelo técnico que a gente precisa compreender, até porque muitas vezes nós estamos nos posicionando nas redes sociais para se posicionar com um certo conhecimento. Então, professor, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, como sempre, professor, de pronto. Então, muito obrigado. Bom, eu que agradeço, Cláudio Porto, agradeço a todas e a todos que tiveram a paciência de me aguentar até essa hora. fiquem com Deus e que Deus abençoe esse país. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite aos nossos espectadores, o professor que rapidamente já saiu do estúdio. O Adriano diria que já é aí dos convidados, que geralmente acabam que saem do estúdio, mas talvez aí pela internet também. Então, recomendo mais uma vez aqui o canal do grupo de pesquisa MED, está aqui no GC, o link está aí no chat para que vocês se inscrevam. Se inscrevam e mais do que se inscrever, acompanhem essas discussões para que a gente possa ter essa munição técnica do que está em jogo, do que está acontecendo. Porque o senso comum e manter um discurso vago é muito perigoso. Então, aqui na TV Jovem Associa, a gente tenta sempre trazer esses convidados e quando não conseguimos trazer esses convidados, a gente estuda muito o tema, assim, lê muito lá o projeto de lei, o relatório e tal, para poder passar a vocês a informação mais precisa. É claro que nós não temos todo o conhecimento desses profissionais que vêm por aqui, esses especialistas que vêm por aqui, mas tentamos sempre nos nossos espaços deixar claro não apenas a nossa posição, mas o que está em jogo, o que está sendo proposto. Quero agradecer aqui também, eu cumprimentei aqui por alto o Joaquim Alves e o Leandro Ferrari, quero agradecer também o Francisco Carneiro que está por aqui, deixa o like, você que ainda não deixou, a Ana Fênix também que esteve por aqui, participou do programa no chat, o Sebastião Oliveira por aqui também no chat, ele que contribuiu com algumas mensagens, o Yudebrando Mandu também com a gente no chat, e acredito que eu tenha citado todos os espectadores, espectadoras que nos acompanharam, reforça o like, reforça aí o pedido para que você deixe o joinha, deixe aí o seu comentário, e claro, se puder contribuir financeiramente com a gente, contribua. Quero aqui, antes de encerrar o programa, mostrar para vocês o que chegou para a gente, inclusive o autor está aí no chat, Introdução ao Pensamento Jurídico Chinês, de Leandro Ferrari, é um espectador nosso, também sócio do clube de membros, foi muito feliz, eu conversei com ele por telefone aí, um dia desses, e ele falou assim, o endereço que está lá na, porque a gente manda a caneca para os nossos sócios, e aí perguntou se o endereço que estava como remetente era o meu endereço, o endereço aqui da minha casa, e aí nós confirmamos, e ele mandou este livro que o Leandro me contou aí, é resultado de o trabalho de conclusão de curso, né, ele que é engenheiro, é engenheiro, né, engenheiro eletricista, e também é formado em direito, eu acredito que seja isso, Leandro, se eu estou equivocado, você pode mandar aí no chat, mas enfim, chegou aqui para a gente, com certeza, primeiro com certeza eu lerei, e na sequência, com certeza, haverá um rodízio entre os cronistas, pelo menos aqui em São Paulo, eu e o Adriano, e quando der, a gente vai mandar aí para os outros cronistas para que todos possam ler, conhecer essa obra de um companheiro nosso aqui de YouTube, o Leandro Ferrari, que é nosso sócio, e sempre está com a gente aqui no chat, né, sempre participando das discussões, então reforço aqui, introdução ao pensamento jurídico chinês, eu nem perguntei para ele se esse livro está vendo, se é da editora consultora editorial, eu até comentei com ele que gostei muito, não li ainda, mas gostei muito aqui da edição do livro, e vamos aí fazer a leitura e o rodízio, o rodízio entre os cronistas, tá, a princípio entre os cronistas, e aí estão, ó, então tem que chamar para fazer, claro, claro, o Joaquim, assim que a gente lê o livro, a gente chama o Leandro, fica esse compromisso aqui público, né, para participar aqui, o Leandro, inclusive eu falei com isso, falei com ele sobre isso lá, lá na ligação, né, falei para ele, ó, de repente rola aí uma participação na live, que a gente não conhece vocês, tá bom, gente, a gente não conhece vocês, a gente acha que vocês não querem participar, mas quem quiser participar desde o início do projeto a gente convida, né, o convite está feito desde sempre, para que vocês que tenham algum trabalho, que queiram compartilhar com o público, ou uma discussão que vocês queiram travar, neste espaço, espaço da TV Jovem Escolha, por favor, não hesitem, entrem em contato aí com a gente, ó, vou até colocar na tela, o nosso e-mail, tá aqui, ó, o nosso e-mail é tv.com, quem tem o nosso WhatsApp aí, o nosso contato, Telegram também, pode, pode nos chamar, chamar eu, o Adriano, né, para a gente conversar, se você, se você que está me assistindo aqui tem algum projeto aqui que gostaria de compartilhar com o público, ou gostaria que fosse discutido, não se intimide, né, entre em contato com a gente, por favor, viu, nosso espaço aqui é uma tribuna mesmo aberta, aqui nós temos as nossas posições, as nossas simpatias, mas desde que seja deste campo, né, um campo aí que, felizmente, é um campo muito abrangente, a gente quer, a gente topa escutar, a gente topa discutir aqui no canal, tá bom? Com total franqueza e honestidade mesmo, porque quando a gente fala que estamos aqui por conta própria, né, por nossa conta e risco, é muito real, tá? Então, Joaquim Alves, é isso, Joaquim, então se você tiver aí, ou tiver algum tema, ou se quiser sugerir, tv.jclonices.com, tv.jclonices.com, posso até colocar mais uma vez aqui na tela, mas todos esses endereços, né, o nosso e-mail, as nossas redes sociais, estão aí na descrição do vídeo, então assim, não hesitem, entrem em contato, tem alguma coisa que queira pautar aqui para o projeto, né, enfim, a gente pode conversar, tá legal? Canal de diálogo aí, canal aberto para vocês, e desde o início isso, viu, não é a primeira vez que eu estou falando isso, não, a gente fala isso aqui desde meados do ano passado, viu, que eu lembro que a gente até chegou a cogitar, a época, né, a gente convidava, né, mas ninguém topou, a gente convidava quem estava no chat para participar de programas aqui no ar, né, ao vivo e tal, poucas pessoas, poucas pessoas toparam, a bem da verdade, acho que nenhuma, estava no chat e topou, mas enfim, estamos aqui à disposição de vocês, muito obrigado pela atenção, muito obrigado aí pela audiência, quem não deixou o like, deixa o like, eu estou insistindo nisso, porque o YouTube não mandou notificação, agora pouca conexão começou a travar, então precisamos juntos aí, unidos, enquanto comunidade, ajudar mesmo o canal, né, deixando like, se inscrevendo neste espaço, e mandando aí este link para os seus colegas, porque eu acho que o tema hoje foi um tema muito importante, principalmente, né, a gente discutiu aqui no âmbito técnico com muita qualidade, com a participação do companheiro professor do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, o José Luiz Orelha. Então é isto, muita saúde a todos vocês, daqui a pouco, às nove horas, muito provavelmente às nove horas, ou nove e dez, tem aí o Conexão Progressista, aqui na TV Jovem Esclanistas, hoje Valdo Santos e Jonas Carreira, entrevistam a candidata vereadora pelo PSOL de Vitória no Espírito Santo, Camila Valadão, tá legal? É dando sequência aí a nossa série de entrevistas com candidatos à vereança, última semana, então hoje, a partir das nove e dez, mais um candidato, neste caso, mais uma candidata, para trocar uma ideia com os espectadores, ali sobre a situação, lá em Vitória, no Espírito Santo. muito obrigado mais uma vez, saúde, muita saúde a todos vocês, e a gente volta aí quando der. Abraço, se cuidem, viu? Tchau, tchau.